Não importa o que dizem e nem tampouco se vão falar O importante é que eu te amo e com você quero ficar Vou te amar para sempre, para sempre vou te amar Não importa o que vão falar, vou te amar Teu carinho é muito bom, teu carinho é bom demais Vamos viver nossa vida e vamos seguir em paz Nosso amor é bom demais, só a gente se amando E o resto tanto faz, vou te amar, vou te amar Muito mais, vou te amar Não importa o que dizem e nem tampouco se vão falar O importante é que eu te amo e com você quero ficar Vou te amar para sempre e para sempre vou te amar Não importa o que vão falar, vou te amar Teu carinho é muito bom, teu carinho é bom demais Vamos viver nossa vida e vamos seguir em paz Nosso amor é bom demais, só a gente se amando E o resto tanto faz, vou te amar, vou te amar Muito mais, nosso amor é bom demais Só a gente se amando Só a gente se amando E o resto tanto faz, vou te amar, vou te amar Muito mais, nosso amor é bom demais Só a gente se amando E o resto tanto faz, vou te amar, vou te amar Muito mais, vou te amar Eu vou te amar Muito mais, vou te amar Muito mais, nossa 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 Muito mais, nossa